Para essa fazenda localizada no município de Colinas do Tocantins, o programa Pint foi um divisor de águas. Os resultados do trabalho de acasalamentos dirigidos foram observados já na primeira safra de bezerros. Animais harmônicos, padronizados e com equilíbrio em características de conformação, precocidade e musculatura. Fica um gado mais moderno, um gado mais produtivo e é o que a gente vende, é o touro. A gente quer que esse touro chegue ao produtor de bezerro com maior produtividade para ele, para ele que sobreviva na pecuária. Esse ano a propriedade obteve a primeira safra de touros portadores do SEIP, o Certificado de Identificação e Produção. Os reprodutores foram apresentados no quarto dia de campo da fazenda, que contou com a apresentação de mais de 100 animais da raça Nelore avaliados no Pint. Se você fizer a conta do quanto custa um touro sem uma avaliação, você vai ficar assustado com o valor que você paga nesse touro sem uma avaliação. Então a avaliação do programa é excelente, deve ser feita sem o menor pensamento ou pensando em adquirir touro, pensando em ganhar dinheiro, você precisa fazer parte do programa. Hoje em dia, os clientes que estão à procura de animais melhoradores, eles vão atrás disso. E é onde a gente foca muito, a gente tenta divulgar da melhor forma possível e mostrar que aquele animal realmente é um animal diferenciado, com todas as suas déficits e todas as informações que a gente detém durante todo o programa, durante o ano ou da safra daquele animal. Além de auxiliar na produção de touros geneticamente superiores, o programa também gera avaliações genéticas das matrizes. Dessa maneira, o pecuarista tem em mãos o mapeamento de todo o rebanho e consegue identificar as fêmeas superiores e descartar as menos produtivas. Hoje a palavra que a gente fala é informação. E o Pint, o que traz é isso daí, é a informação inteligente. É o momento da gente procurar alguma coisa para poder sair, para poder a gente ter um pouco mais de eficiência na nossa propriedade. Hoje o pessoal falou bastante sobre isso daí, como você conseguir resultados melhores, um abate mais rápido, um abate mais precoce, um investimento na parte nutricional, o porquê fazer tecnologia, ou como você vai utilizar de uma maneira melhor. Com as ferramentas de seleção encontradas no Pint, a Fazenda São João da Providência pôde direcionar melhor seu trabalho e focar na produção de animais com características de interesse econômico. É difícil viver sem um parte hoje, só se vir um outro programa futuro aí, mais moderno. Mas hoje a propriedade que não enfrentar um negócio desse moderno vai ficar para trás.